Olá amigos, aqui é o Isaías Costa e essa é a leitura comentada da obra Arte da Prudência de Bataza Graciã. Esse é o nosso encontro de número 35 e nós vamos ver dos aforismos 137 até os 140. Nesse vídeo nós vamos falar sobre temas bem diversos, como é na maioria dos casos, e algumas coisas que a gente ainda não tratou com muita profundidade nos vídeos anteriores. Um desses temas é sobre a solitude, diferenciando da solidão. Tem muitas pessoas que não sabem diferenciar uma coisa da outra, mas são absolutamente diferentes. Quando você se sente só, a solidão é como se fosse uma ausência de si mesmo. Já a solitude é quando você está só, mas você está bem com a sua própria presença. Eu vou trazer aqui a visão do grande místico oriental Osho, que falava com maestria sobre isso. E vamos ver também outras temáticas muito interessantes. Uma delas, gente, que eu acho bem bacana, a gente não viu isso ainda, é sobre a gente ter o discernimento de diferenciar a obra de uma pessoa, a obra de um artista, dos seus ideais, das suas visões de vida, às vezes filosofias ou então visões políticas. Tem muitas pessoas que não sabem fazer essa diferenciação. Pega logo a pessoa como um todo, joga num balaio, numa única coisa, como se diz popularmente, e às vezes deixa de aprender muitas coisas boas com ela. E aí, ao longo do vídeo, nós vamos esmiuçar essas questões bem interessantes. Antes de começar, como eu sempre peço a vocês, a gentileza de darem um like, um joinha no vídeo. Isso é super importante para que esses vídeos possam chegar para mais e mais pessoas. Eles possam ser colocados como sugestão. É assim que o algoritmo do YouTube funciona, pelo número de curtidas. Quanto mais curtidas ele entende que é um conteúdo relevante, e assim espalha para mais pessoas. Conto com vocês. Da mesma forma, no Instagram, Isaías Costa 14, coloquem lá um coraçãozinho, compartilhem no aviãozinho de papel com os amigos de vocês, para que mais e mais pessoas conheçam esses estouros, tá ok? Vamos lá, gente. Começar pelo 137. Diz assim, Claro que esse aforismo, gente, se você for ler muito ao pé da letra, Ele parece meio exagerado, meio arrogante, mas eu consegui compreender bem o que ele quis dizer. O Baltasar Graciela, ele não está querendo dizer que você não depende de ninguém, que você vive sozinho numa boa. Não é essa a proposta. O que ele está querendo dizer é que você não seja dependente dos outros para ser feliz, para você ter um sentido para a sua vida. É preciso fazer essa associação entre a solitude e a interdependência. Ninguém consegue viver só. Ninguém é uma ilha que não precisa de ninguém. Isso é absolutamente falso. Mas a gente pode lidar bem com a solidão. Estar até morar só, viver sozinho, mas sempre sabendo que a gente é interdependente. Nós precisamos das outras pessoas em diversos pontos para muitas coisas na nossa vida. Ele está dizendo que a gente não seja dependente, não seja aquela pessoa fraca interiormente, que parece que o mundo cai sobre a sua cabeça se você não estiver ao lado de uma ou de várias pessoas. Isso é possível. Nessa hora eu trago essa visão do grande místico Osho, que você aprende a desenvolver essa solitude a partir da meditação. Porque a meditação é um momento de silêncio, de introspecção, no qual você entra em contato com o seu eu mais interno, com o seu eu superior. E assim você não fica nessa dependência absurda do mundo das outras pessoas. É muito bacana. Eu vou ler aqui, gente, um pequeno trechinho de um texto dele, do Osho, que eu compartilhei no meu blog. Eu vou deixar como uma sugestão para vocês. Como eu sempre faço, eu deixo aqui embaixo na descrição. O título desse texto, gente, do meu blog, é Solidão e Solitude numa visão filosófica. Eu vou ler aqui só um trechinho desse texto que fala sobre essa questão da meditação. É um texto um pouquinho longo. Eu vou ler só um trechinho curto que vai direto ao ponto. Diz assim, Aqueles que conheceram a solitude dizem algo completamente diferente. Eles dizem que não existe nada mais belo, mais sereno, mais agradável do que estar só. A pessoa comum insiste em tentar se esquecer de sua solidão. E o meditador começa a ficar mais e mais familiarizado com a sua solitude. Ele deixou o mundo, foi para as cavernas, para as montanhas, para a floresta, apenas para ficar só. Ele deseja saber quem ele é. Na multidão é difícil. Existem tantas perturbações. E aqueles que conheceram suas solitudes, conheceram a maior das bem-aventuranças possíveis aos seres humanos. Porque o seu verdadeiro ser é bem-aventurado. Não é bacana, gente? Essa é parte desse texto. Claro que ele fala várias outras coisas super bacanas. Eu acho muito bacana a linguagem do Osho, porque é uma linguagem falada. Já comentei muitas vezes que ele não escrevia. Ele falava em palestras ao redor de vários países, principalmente nos Estados Unidos, que foi onde ele disseminou mais os seus ensinamentos. As pessoas gravavam as suas palestras e os seus livros são transcrições dessas palestras. Por isso que tem uma linguagem muito simples, muito próxima da linguagem falada. Então, qualquer pessoa que lê, consegue entender. Então, gente, essa é a proposta desse aforismo 137. Para que fique bem claro, principalmente para aquelas pessoas que têm essa tendência de ler de forma muito literal. Aquele não está querendo que você seja o Deus encarnado, que você se sinta melhor do que os outros, que você se basta a si mesmo. Porque isso é vaidade, isso é arrogância. Não é essa a proposta. A proposta é que a gente aprenda a lidar com a gente mesmo. A gente tem esses momentos de introspecção, de meditação, para que a gente entre em contato com o nosso eu superior e desenvolva a solitude. Mais para frente, gente, eu vou voltar nesse ponto da meditação, porque no outro aforismo para frente, ele toca, de certa forma, nesse ponto. Vamos lá para o 138. Não se intrometer, principalmente, quanto mais agitadas estiverem as ondas do social ou familiar. O convívio humano tem seus tumultos, suas tempestades de vontade. Em tais ocasiões, é sensato retirar-se para um porto seguro e deixar as ondas se acalmarem. Os remédios muitas vezes pioram os males. Essa frase é perfeita, gente. Os remédios muitas vezes pioram os males. Deixe agir a natureza ali e a moralidade aqui. O médico experiente sabe quando prescrever ou não o medicamento. E às vezes a sabedoria consiste em não aplicar remédio algum. Essa é outra frase fundamental. A sabedoria consiste em não aplicar remédio algum. De vez em quando, dar de ombros é uma boa maneira de develar tormentas vulgares. Dando agora tempo ao tempo. Será vencedor depois. Basta um pouco para turvar as águas de um recato. Que não voltará a ficar limpo com tentativas, mas deixando-a em paz. Não há remédio melhor para a confusão do que deixá-la seguir o seu curso. Terminando assim por si mesma. Aqui ele está falando, gente, sobre a intromissão de uma outra perspectiva. No vídeo anterior eu já falei, gente, sobre o quão é ruim, o quão é deletério você se intrometer na vida dos outros. Porque essa palavra intromissão é uma palavra extremamente forte na sua origem. Significa intromissão. Quando você quebra a palavra, é como se você quisesse dizer, dentro da missão da outra pessoa. Você está atrapalhando, atravancando o seu processo de evolução pelo seu próprio caminho, pela sua própria consciência. Mas aqui ele está trazendo sobre um outro viés que eu acho genial. Eu acho incrível. Eu adoro ler sobre isso. Já li muitas coisas bacanas sobre isso. Que são as pessoas querendo se, meio como se entorpecer. Os remédios muitas vezes são um entorpecimento para a dor da alma. A dor psíquica. E aí a pessoa não consegue evoluir como poderia, porque ela está se entorpecendo com um monte de remédios. E aí aqui ele está dizendo que às vezes o melhor é você encarar de frente essa dor. A dor que ela vai surgir, ela pode ser muito aguda, mas ela não vai durar para sempre. Ela vai ser parte da sua cura. Quando eu falo sobre isso, gente, sempre eu me lembro de uma frase incrível. De uma música dos titãs. Que diz assim, querer sentir a dor não é uma loucura. Fugir da dor é fugir da própria cura. Percebe gente, que frase forte. Querer sentir a dor não é uma loucura. Fugir da dor é fugir da própria cura. Muitas pessoas elas têm uma visão distorcida. Como que quem quer sentir a dor é como se fosse um masoquista. Mas na minha opinião, quem é o masoquista? Aquela pessoa que passa a vida inteira dependente de remédios. Se entupindo de remédios. Ela quer sofrer cada vez mais. Porque a saúde vai só degringolando, degringolando. E ela vai, por vezes, como é o mais comum, ela acaba diminuindo a sua expectativa de vida. Ela vai viver muito menos do que aquela pessoa que não ficou se entupindo de remédios. Porque ela encarou a sua dor. É como eu falei, ela é aguda por um tempo, mas depois ela passa. Porque você compreendeu qual era o sentido daquela dor. Para que ela estava ali? Todas as dores na nossa vida, gente, elas são professoras. Elas servem para nos ensinar aquilo que a gente precisa aprender. Se você ficar fugindo, você vai ficar agindo como uma criança a vida inteira. É isso que você quer? Esse aforismo é bem direto a esse ponto. Aqui, gente, eu quero também deixar uma outra sugestão muito bacana para vocês. Que quando eu estava lendo, eu me lembrei. Eu gosto demais do Rubem Alves. Quem me acompanha sabe o quanto eu sou fanzaço dele. O Rubem Alves, ele criou, nas suas crônicas, uma analogia. Tipo uma metáfora que é perfeita, gente. Ela é simplesmente maravilhosa. É coisa de gênio mesmo. Ele se intitulava, ele se autentitulava como um espremedor de furúnculos. E aí eu escrevi um texto falando isso. O título do texto é bem chamativo. É Rubem Alves, o espremedor de furúnculos. Eu vou deixar aqui embaixo para vocês esse texto. É super bacana. Vocês vão gostar demais da leitura. Que traz a visão dele sobre esse espremedor de furúnculos. E é o que você tem a ver, né? Talvez você esteja se perguntando. Pô, o que você tem a ver com a dor? Tudo, gente. Tudo a ver. Porque o que acontece? Essa metáfora dele diz assim. Que quando você está com algum furúnculo, ele dói, dói, dói pra caramba. Mas quando ele chega naquele ponto que fica aquele olho. Que parece como que um convite para que você esprema. Para sair, é aquele máximo da dor. E quando você faz isso, né? De encarar aquela dor. De espremer esse furúnculo. Pronto. Sai o pus. Fica aquela sujeira do pus que sai. Mas logo em seguida, você sente um alívio gigantesco. Quem nunca fez isso? Principalmente com espinhas. Que é o exemplo mais simples de furúnculo. Claro que tem outros tipos. Mas o mais simples é o que vem das espinhas no rosto e tudo mais. Chega aquela hora quando você espreme. Que sai aquele pus. Pronto. Depois não dói mais. Sai um pouquinho de pus e sangue na hora. Mas pronto. Depois você não sente mais a dor. E aí, ele dizia que ele, no seu trabalho de psicanalista. Ele era esse espremedor de furúnculos. A pessoa estava lá com aquele furúnculo doendo, doendo, doendo. Esperando se remediar. Lembrando sempre que remediar. O próprio nome diz, né? O remédio vem de remediar e não de curar. E aí ele cutucava. Ela cutucava nos furúnculos das pessoas. Que eram as suas dores. Os seus sofrimentos. E fazia com que elas espremessem esse furúnculo. Saísse essa dor. Esse pus. E elas ficassem bem em seguida. A dor, ela é muito aguda. Como eu falei. Num único momento. Mas depois, vem o alívio. Não é bacana? Gente, essa é a proposta desse aforismo. Não deixem de ler esse texto. Porque ele é um complemento perfeito para as ideias desse aforismo. Vamos lá para o 139. Conhecer os dias asiagos. Essa é uma palavra bem pouco utilizada. Ela já não é mais uma palavra usual. Mas o próprio nome já sugere. Tem a ver com azar. É como se fossem dias azarados. Dias que nada dá certo. Ele diz assim. Porque eles existem. Nada vai dar certo. Mesmo que você mude o jogo. A má sorte continuará. Experimente sua sorte. E retire-se. Caso o dia se revelar desfavorável. Mesmo o discernimento tem seus momentos. Ninguém pode saber tudo o tempo todo. É preciso boa sorte. Para pensar bem. Assim como para escrever uma boa carta. Toda perfeição. Depende. De fase feliz. Nem a beleza está sempre em forma. Mesmo a descrição se desmente a si própria. Ou cedendo. Ou excedendo. Tudo para dar certo tem o seu momento. Certos dias tudo corre mal. Noutros bem. E com menos esforço. Tudo se realiza com facilidade. A inteligência está afiada. O temperamento bem disposto. E tudo sobre os auspícios da estrela da sorte. Tire o máximo proveito desses dias. E não desperdice um instante deles. Mas não é sensato considerar o dia definitivamente mau ou bom. Por causa de um golpe de azar ou de sorte. Esse aforismo é um pouco mais longo. Mas ele é extremamente didático. Ele está falando aqui sobre a nossa vida. E o quanto nós temos oscilações. O cerne desse aforismo é sobre as oscilações do nosso humor. E da nossa energia. Tem dias que nós estamos super vitalizados. Descansados. Criativos. A nossa mente afiada. Nesses dias. A nossa produtividade vai lá para o espaço. Vai lá para a estratosfera. Conseguimos fazer muitas coisas. Mas tem dias que nós estamos cansados. Estamos abatidos. A gente passou por alguma experiência que fez sofrer. E aí nesses dias. Obviamente a gente não vai ter muita produtividade. A gente não vai conseguir realizar muitas coisas. E aqui gente. Eu queria bater nessa tecla que eu acho super importante. Para mim é alegria. Tem muita gente que tem falado sobre isso. Principalmente agora nesse tempo pandêmico. Que é um tempo que as pessoas estão mais obrigadas a ficar em casa. Tem muitas pessoas que tiveram uma reviravolta no seu cotidiano. Perderam seus empregos. Tiveram às vezes que mudar completamente a função que trabalhavam. Algumas pessoas passaram a trabalhar muito mais. Outras muito menos. Enfim. Ficou uma bagunça. E faz parte gente. Porque isso faz parte das mudanças que estão acontecendo nesses tempos. E aí tem muitas pessoas que elas ficam como que se chicoteando. Eu gosto de chamar isso de psicologia do chicote. Elas ficam achando terrível quando elas não conseguem ter um dia produtivo. Um dia que realizam muitas coisas. Que ajudam muitas pessoas. Mas calma gente. A nossa vida ela tem esses momentos. E a gente precisa respeitar. Quando você sai dessa psicologia do chicote. E vai para a psicologia da compaixão. Do auto respeito. Da auto compaixão. Perfeito. Você vai entender que tem esses dias. Você vai ter esse momento de meditação. De introspecção. E depois. Tendo trabalhado isso em si. Você vai voltar com tudo. E ter dias maravilhosos. Dias de muita produtividade. Entende? Hoje em dia tem muitas pessoas que falam sobre isso. Dessa psicologia do chicote. De você eliminar. Jogar fora esse chicote. Porque ninguém precisa dele. A gente já tem tantas obrigações. A gente já tem tantas coisas que são um peso para a nossa vida. Por que você se colocar mais peso ainda? E aí a proposta desse aforismo é simplesmente essa. Que a gente entenda. Que tem dias que a gente está mais frágil. Mais cansado. E está tudo bem que seja assim. Porém aqui gente. Eu quero acrescentar. Um outro ponto super importante. Que ajuda. E eu falo isso me colocando. Porque já de uns tempos para cá. Eu tenho exercitado isso. Eu vejo que a gente consegue ter mais estabilidade. Porque como eu falei. Esse aforismo. A proposta dele. É falar sobre os altos e baixos da nossa vida. Porém. Se a gente fizer algumas coisas. Em prol da nossa saúde. A gente consegue ter uma vida mais equilibrada. Uma vida com mais estabilidade. E consequentemente. Com mais produtividade também. Eu aprendi isso demais. Com uma página que eu já sugeri várias vezes. Por aqui. Pelo podcast também. Que é a página Vida Veda. Do Matheus Macedo. E os princípios básicos que ele ensina. São chamados quatro pilares da saúde. Que são. Primeiro a alimentação. Você tem uma alimentação rica em nutrientes. Uma alimentação que não seja exagerada. Em coisas que são deletérias para o corpo. Algo que possa prejudicar a saúde. Você cuidar bem da alimentação. Depois das atividades físicas. Você ter algum tipo de atividade física. Todos os dias. Para que você equilibre o seu corpo. Você tenha um peso bacana. Você ajude até no processo. Para você não engordar. Você ter um bom sono. Dormir bem. Dormir é fundamental. Para que a gente tenha equilíbrio. E você ter momentos. Todos os dias. De silêncio. Momentos de introspecção. De meditação. De oração. Que você se conecta com o seu eu superior. Quando você utiliza esses quatro pilares. No seu dia a dia. A sua melhora é absurda. E aí você consegue. Ter muito mais dias bons. Dias produtivos. Do que dias ruins. Dias tristes. Dias de baixa produtividade. Que você fica borou o colchão. Como se diz popularmente. Entende? Experimente isso. E claro que ele. Falando. Ele e o pessoal que. Ele convida para as suas lives. E tal. Falam sobre isso. Com muito mais autoridade. Por serem especialistas na área. E com muito mais contundência do que eu. Mas basicamente é isso. Cuidar da alimentação. Cuidar das atividades físicas. Ter um sono bastante regular. Um sono que seja reparador. E ter momentos de silêncio. Momentos de meditação. Quando você aplica esses quatro pilares na sua vida. Certamente esses dias asiagos. Que ele diz. Os dias azarados. Dias de baixa produtividade. Eles vão diminuir. E você vai conseguir. Ter uma vida muito mais constante. Muito mais estável. Para realizar muitas coisas. Certo? Vamos lá para o 140. Para a gente concluir o vídeo de hoje. Descobrir logo. O que é bom. Trata-se. Do quinhão feliz. Que tem bom gosto. A abelha vai direto. A doçura. E a víbora. Ao amargor. Que precisa para o seu veneno. O mesmo se passa com o gosto. Alguns vão ao melhor. Outros ao pior. Não existe nada. Que não tenha. Algo bom. Em especial. Os livros. Produtos. Do pensamento. O gênio de alguns. É tão infeliz. Que entre mil perfeições. Eles encontram um único defeito. O qual censuram. E alardeiam muito. Coletores. Das imundices. Da vontade. E do entendimento. Acumulam manchas. E falhas. Que é mais um castigo. Pela sua má opção. Do que uma prova. De sua perspicácia. São infelizes. São infelizes. Porque se regalam. Com amargor. E se nutrem. Com imperfeições. Mais feliz. É o gosto. Daqueles que entre mil defeitos. Descobrem. Alguma virtude. Que ali. Talvez. Tenha. Caído. Por acaso. Esse aforismo. Eu achei maravilhoso. Perfeito. E ele traz. Essa temática. Que são poucas pessoas. Que tem. Essa coragem. De trazer. De que. Mesmo que você tenha. Tem algo que seja. De forma mais. Geral. Ruim. É algo que. Não seja assim. De tanto valor. Mas se você souber. Você pode extrair. Algum valor. Dali. Ele fala principalmente. Daquilo que foi escrito. É. Obras de arte. Obras escritas. Todas elas. Mesmo que seja. Alguém que você. Não afiniza. Alguém que. Enfim. Não é um bom autor. Ou uma boa autora. Na sua concepção. Claro. Você. Se você tiver. Abertura de mente. Você pode aprender. Alguma coisa. Eu acho isso. Genial. Porque tem muitas pessoas. Que são. Aquele 8 ou 80. Mas se a pessoa. Tiver alguma coisa. Que discorda. Do seu pensamento. Daquilo que você. Acredita. Pronto. Você já exclui. Na linguagem. Atual. É o tal do cancelamento. Você já cancela. Aquela pessoa. Mas se você. Tivesse mais. Abertura de mente. Você poderia. Aprender muito com ela. E aí. Quando eu estava lendo. Gente. Eu me lembrei. De vários exemplos. Mas eu quero trazer. Dois deles. Que vão. Fazer ficar muito fácil. A compreensão. Desse aforismo. Às vezes. Tem pessoas. Que elas. Acreditam. Em ideias. Em princípios. Em coisas. Que para a maioria. Das pessoas. Para a grande massa. Elas. São vistas. Como negativas. Como ruins. E aí. Se você não tiver. Esse filtro. Para você. Extrair aquilo que for bom. Você que perde. Em vez da. Da grande massa. Eu vou. Um exemplo. É um dos exemplos. Que eu vou trazer. É de um grande filósofo. Gente. Chamado Martin Heidegger. O Heidegger. Ele é super famoso. Ele tem uma obra. Vasta. Com muitas. Com muitos insights. Com muitos ensinamentos. Super profundos. Que se você. Aplicar. Levar para a sua vida. Pode ser. Extremamente transformador. Eu já li algumas coisas. Do Heidegger. São. É uma leitura complexa. Assim. Bem rebuscada. Mas muito interessante. E aí. Muitas pessoas. Elas. Já colocam. Até em debates. É o fato. De que ele. Gente. Ele meio que flertava. Com as. Com os ideais. Do nazismo. Né. Do Hitler. Naquele tempo. Terrível. Da Alemanha. Segunda guerra mundial. E tudo mais. E aí. Você já fica logo. Pé atrás. Né. Poxa. Como assim. Eu vou ler uma pessoa que. Ela gostava dos ideais nazistas. Isso aconteceu gente. O Heidegger. É. Por incrível que pareça. Por mesmo ele sendo uma pessoa. Extremamente inteligente. E tudo mais. É. Estudada. Ele. Meio que gostava. Né. Tanto do Hitler. Como. É. Das ideias nazistas. Mas. É. Se você souber retirar. Esse lado da vida dele. Dos. Dos livros dele. Das suas ideias. Isso é possível. Porém. Só consegue fazer isso. As pessoas que tem esse discernimento. Que tem inteligência. Lembra mais uma vez. Gente. Eu estou trazendo esse ponto da inteligência. O que é inteligência? Escolher dentro. Você pode escolher. Olhar o lado negativo. O lado. Talvez mais sombrio. Do Heidegger. De. Flertar com esses ideias nazistas. Mas você pode. Escolher dentro. Aquilo que seria. O melhor. Da sua obra. Para isso. É preciso ter. Esse discernimento. Essa sabedoria. Quem adquire isso. A gente vai para um outro patamar. De consciência. Que tal. Nós buscarmos isso. Esse patamar mais elevado. De consciência. Da gente extrair. Aquilo que seja. De melhor. Seja de quem for. Mesmo que ela tenha ideais. Coisas que. Distoriem completamente. De você. Certo? Aí o outro exemplo. Que eu quero trazer também. Gente. É do. Cantor Fagner. Né? O Fagner. Gente. É um cara sensacional. Ele tem músicas. Incríveis. Músicas assim. Que. Até hoje. Todo mundo sabe. De cor. Né? Só que ele. É. A gente sabe disso. Ele votou no Bolsonaro. Ele gosta do Bolsonaro. Eu não gosto. Eu e milhares de pessoas. Mas assim. Isso não impede. De gostar das suas músicas. Sabe? Eu acho. É uma coisa. A gente pode diferenciar da outra. Completamente. E eu posso falar do Fagner. Gente. Com bastante conhecimento de causa. Pelo fato de ele ser cearense. E eu também ser cearense. E aqui. No Ceará. Ele é um cara aclamadíssimo. Praticamente a população inteira. Conhece as suas músicas. E aí. Eu já vi. Muitas pessoas falarem assim. Não. Ele que votou no Bolsonaro. Ele deve ser uma pessoa horrível. Eu não quero mais saber de ouvir suas músicas. Sendo que as músicas dele. Gente. São lindas. São maravilhosas. Eu já inclusive. Utilizei as suas músicas. Como inspiração. Para o meu podcast. Eu gosto muito de trazer músicas boas. Músicas bonitas. Para o meu podcast. Então eu consigo diferenciar total. Eu não vou deixar de ouvir jamais as suas músicas. Por conta de uma decisão política. Ele tem todo o direito de votar no Bolsonaro. Acredito que nas próximas eleições ele vai votar de novo. No Bolsonaro está tudo bem gente. As pessoas elas têm o seu direito. Elas têm esse livre arbítrio. Para escolher quem quer que seja. Para ter a visão política que quiser. E isso não faz a menor diferença em termos de obra. A obra do Fagner gente é perfeita. É maravilhosa. Se você ainda não conhece as suas músicas. Eu sugiro total que vá atrás. Que conheça. Que ouça. Porque você vai ver a poesia. E a profundidade que elas têm. Entende? Essa é a proposta desse aforismo gente. Que a gente saiba diferenciar a obra de um artista. Do artista. Das suas ideias. Dos seus princípios. Porque mesmo que distorie. Se você tiver olhos para ver. Aquilo que é belo. Aquilo que é bonito. Você vai ser a pessoa que mais vai sair ganhando nisso. Tá ok gente? E assim a gente vai concluindo. Esse estudo. Que como mais uma vez foi bem amplo. Temos bastante diversificados. Mas todos eles muito importantes. Para que a gente vá desenvolvendo. Essa arte da prudência. Não deixem de dar um like. Um joinha no vídeo. Compartilhar com os amigos de vocês. Se inscreverem no canal. Para ficarem sempre sabendo. De quando vierem os novos vídeos. Tá ok gente? E assim vamos seguindo. Um grande abraço. E até o nosso próximo estudo.